O mundo se tornou pequeno demais pra gente Falta empatia, mas tá sobrando rancor Ódio e incompreensão daquilo que é diferente Seja opção sexual, religião ou cor Homem é homem, mulher é mulher Todo mundo é livre pra ficar com quem quiser Gordo, magro, forte, fraco, malandro ou mané A cor da sua pele não diz quem você é Vermelho, amarelo, branco ou preto Seja do asfalto, condomínio ou do gueto Ovelhas brancas e ovelhas negras são só ovelhas Todos são diferentes, mas todos são iguais No fim a gente só colhe aquilo que semeia Então plante respeito pra colher a paz Não existe raça preta, raça parda ou raça branca Nós somos todos iguais, somos da raça humana Meu sangue é vermelho, seu sangue é também Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Nego aqui em cima tá até por causa de futebol Agrede qualquer ideia diferente das suas Todo mundo merece ter seu lugar ao sol Segue seu caminho que a vida continua Muito ajuda aquele que não atrapalha Cada um com seus problemas, acertos e falhas Não faz diferença sua religião Seu Deus não é melhor do que o Deus do seu irmão Crente, macumbeiro, rasta, cristão ou judeu Pode cuidar do seu que do meu, cuido eu Não importa a sua crença nem a sua fé Se andar de carro, de busão ou vai a pé Namaste, sala, maliku, axé ou amém Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Não existe raça preta, raça parda ou raça branca Nós somos todos iguais, somos da raça humana Meu sangue é vermelho, seu sangue é também Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Não existe raça preta, raça parda ou raça branca Nós somos todos iguais, somos da raça humana Meu sangue é vermelho, seu sangue é também Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém 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 Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém